Vem, 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 Vem Didi Lohan, vem Didi Lohan, vêm Didi Lohan, vêm Didi Lohan, vêm Didi Lohan Na treta do Didi Lohan ele me faz de compressão Com pressão, com pressão, com pressão, com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro Com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro Levando só socadão Oh, 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 olha o piquizinho Vai, tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã Se envolve e senta sem pena Na treta do DJ Lohan Vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta até de manhã Vem pra treta, vem pra treta Vou pro baile do DJ Lohan Na treta do DJ Lohan E hoje eu vou foder Vou dar pra ele sem parar Gostoso até amanhecer Na treta do DJ Lohan Ele me fode com pressão Com pressão, com pressão, com pressão Com pressão, com pressão, com pressão Com o DJ Lohan, olha a coordenação Hoje eu vou ficar de quatro Com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro Levando só socadão Oh, 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 olha o piquizinho Vai, tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã Se envolve e senta sem pena Na treta do DJ Lohan Vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta É de manhã Vem pra treta, vem pra treta Vou pro baile do DJ Lohan Na treta do DJ Lohan Só que hoje eu vou foder Vou dar pra ele sem parar Gostoso até amanhecer Vem pra treta, vem pra treta Epoquivo Epoquivo